Música Sua casa mais iluminada pro final do ano e barato de verdade, é onde? É só aqui na Elétrica Brasília Esse é o Geraldo e olha a oferta que ele mandou pra gente aqui ó Esse é o pendente LED cristal inverso com controle remoto, faz quanto ele? Por apenas R$ 1.449 Esse pendente aí é o LED, quanto sai? R$ 799 só isso Esse é o corda Esse que você não deve perder, R$ 599 Agora o pendente LED 5 módulos R$ 779 E esse é o gota a partir de quanto? A partir de R$ 169,90 Tudo isso e muito mais aqui na Elétrica Brasília, na Ceará 1185 E o telefone? 3961 2511 Porque Natal barato de verdade é onde? É só aqui na Elétrica Brasília Vem aproveitar